Você vai rir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Não deixa eu sonhar Não acreditar Mais uma vez Um grande amor Momento que eu pedi o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Se ainda sou o que você mais quis Momento que eu sou Um sonho lindo que você sonhou E que a vida inteira você me esperou Basta o teu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Vem! 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 Não sou eu Vem! 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 O meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar seus beijos Me tirar desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar seus beijos Me tirar desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor E agora eu quero dizer um negócio pra vocês É um segredo, é um segredo que eu vou revelar agora no DVD Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Todo dia é um segredo, é um segredo que eu vou revelar agora no DVD Te amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser, tem que ser É um segredo, 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 é